Prospedian tenen dikiosini, para educação em justiça, a palavra, ela vai te instruir em justiça, vai te mostrar o que é certo e o que é errado segundo a palavra do Criador, você necessita primeiro aplicar isso na sua vida para depois transmitir aos demais. Verso 17 Somente a palavra do Criador vai te capacitar, meu irmão, somente com o estudo diário das Escrituras você vai ser apto e capaz de aplicar na sua vida e ensinar para alguém. Como é que você vai aplicar na sua vida algo que você não conhece? Não tem como. Então você nunca vai ser sábio, nunca vai ser instruído em justiça, nunca vai ser apto, capaz, nunca vai poder repreender ou corrigir alguém e nem se autocorrigir porque você não tem conhecimento do que é necessário para se corrigir. A palavra, os princípios, os conceitos, os preceitos do Criador. E onde estão? Na palavra. Para você ter eficácia no seu ministério você precisa se saturar da palavra, conhecer os conceitos, ler ela de Gênesis Apocalipse várias vezes, ter o conhecimento dos textos em seus contextos e os princípios escriturísticos na sua vida, no seu coração, na sua mente para você saber. Do contrário, você vai pregar o quê para as pessoas? A sua opinião? Não precisamos da tua opinião, precisamos da palavra. De boa opinião, boa vontade, o inferno está cheio. Qual é essa frase? A boa vontade, ela não tem eficácia em nada. Usá e aíou. A arca estava sendo trazida, ninguém podia tocar na arca. Usá foi lá com toda a boa vontade, tocou na arca. O que aconteceu? Morreu na hora. Boa vontade, fora das prescrições bíblicas, mata. Cuidado com isso que você está fazendo, que você acha que está fazendo um ministério, boa vontade, boa ação, se não tiver respaldo bíblico, está sendo inútil e está mais arruinando do que abençoando a vida das pessoas. É a palavra que guia as suas ações e não a tua boa vontade. E o texto diz, a fim de que o homem do Criador seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Você só vai ter eficácia se você conhecer o quê? As sagradas letras. Por isso esse vídeo é Escola para Pregadores das Sagradas Letras. Você precisa conhecer as sagradas letras, meu irmão, porque sem elas você vai ser um fracassado. A Bíblia diz que aquele que não conhece a palavra do Criador é um louco e é um tolo. Então vamos lá. Primeiro requisito para ser obreiro. Conhecimento bíblico. Conhecimento bíblico. É triste ver as pessoas dizer que não precisa ler a Bíblia, pessoal. E ainda falam assim, Satanás sabe a Bíblia toda. Esse é o pseudo-argumento dos ignorantes, que não gostam de estudar e não têm conhecimento nenhum. Eu já ouvi isso. Nas minhas evangelizações, conversei com muitas pessoas. E eu perguntava sempre para elas, porque pessoas que eu conhecia, que iam em algumas denominações, e eu perguntava, já leu a Bíblia toda? A primeira coisa que a maioria me falava era, mas Satanás sabe a Bíblia toda. Esse é o pseudo-argumento dos ignorantes, que não têm fé na palavra. Têm fé no que eles acham, no que eles inventaram no próprio ventre. Meu irmão, se você não tiver conhecimento bíblico, entregue o teu ministério e não comece nada. O que você vai ensinar para as pessoas? Nada, porque você não tem o que ensinar. Você não sabe nada. Mas como assim, Romulo? Tem que saber, óbvio. Acabamos de ler o texto aqui, e que desde a tua infância conheces as Sagradas Escrituras, que podem te fazer sábio para a salvação, mas a gente tem fé no Messias. Como é que você tem fé no Messias? Como é que você começa a crer em alguém? Para você crer, você tem que conhecer. Como é que você vai crer em quem você não conhece? Entrando uma coisa, por que tem que enfatizar tanto a palavra e a Bíblia? Porque é o início de tudo. Foi pela palavra do Criador que tudo se formou, tudo se iniciou, tudo se iniciou pela palavra. Começando desde Gênesis 1, primeiro capítulo da Bíblia. No princípio, criou o Criador, o Pai, o Altíssimo, os céus e a terra. A terra era sem forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito do Criador parava sobre a face das águas. E disse o Criador, haja luz e houve luz. Também foi dito, produza o mar, as águas, cardume de seres viventes, os peixes. Haja um firmamento, haja os luminares. Tudo foi feito pela palavra. É pela palavra que se iniciou toda a criação. Por quê? Porque é a palavra que tem o poder. Ao ponto de Hebreus dizer que ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Meu irmão, a palavra tem um poder que você não faz ideia. E é só através dela que você pode iniciar. Então como é que você vai falar algo para as pessoas que é a palavra, se você não conhece a palavra? O que você vai dizer? Você vai ter que fazer malabarismos, heresias, atrações bodais para atrair os incautos, atrair prosélitos para a sua denominação, para o seu ministério, para entretê-los e mandá-los anestesiados para o lago de fogo. Porque você não tem conhecimento bíblico, você não tem sabedoria das escrituras para ensinar. O que vai ser edificado naquela pessoa? Um entretenimento gospel? Um showzinho de musiquinha com luzes apagadas? E aí? Tudo se inicia pela palavra. Então o primeiro requisito para o obreiro? Conhecimento bíblico. E quando eu falo conhecimento bíblico, é conhecimento bíblico. Não é meia dúzia de achismo. Não é arminianismo. Porque o arminianismo é o falso evangelho. Vamos tratar sobre isso. Está lá em Gálatas 1. O outro evangelho, a qual não é o outro, senão aqueles que pervertem o evangelho do Messias. Conhecimento bíblico. É o principal requisito e primeiro requisito. Sem isso, ninguém pode crer. E qual é o intuito do teu ministério? Qual é o intuito que você vai pregar? Você abre a Bíblia para quê? Para formar salvos? Que vão herdar a vida eterna? Ou é só para você aí receber recompensas terrenas? Dizem como se fosse dinheiro? Está cheio por aí. Veja essas pessoas que estão vendendo a palavra. O intuito deles é apenas usar você para benefício próprio. Por isso, eles não falam a verdade plena das escrituras para você. Oséias 4, 6. O que diz? Você tem que saber de cor. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei. É isso que o Criador fala. Por que o povo está sem conhecimento? Muitos usam só a parte A do versículo, mas é a parte B. Porque tu, sacerdote, tu, pregador, rejeitaste o conhecimento. O juízo do Criador para essas pessoas é, também vai rejeitar o sacerdote e seus filhos. É o que diz esse texto. Não é ministério aprovado. Logo, entenda que a falta de conhecimento bíblico gera destruição. Por isso é tão importante o conhecimento. Veja, o texto não está dizendo que era por falta de dízimo, falta de oferta, falta de oração. Nem falta de amor. Era a falta de conhecimento que destruía o povo. Meu irmão, é a falta de conhecimento da palavra, conhecimento espiritual, que destrói um povo, uma nação inteira. O que você acha que está tudo indo à bancarrota? Ignorantes. Sem conhecimento. Não sabem nada. Nunca nem leram a Bíblia inteira. E quando leram, viraram arminianos. Com exceção dos reformados. E os reformados acabam reformando meia boca. Porque continuam criando em heresias pagãs. Algumas heresias pagãs. E não podemos esquecer que continuam cobrando dízimo como se fosse dinheiro, né? E aí? Cadê a base bíblica pra isso? Já tem vídeo no meu canal refutando tudo isso. Mas o amor ao dinheiro fala mais alto. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho